Olá, crianças, tudo bem? Mais uma IBD Online e hoje nós vamos falar sobre parábolas. Semana passada, a tia Débora já começou explicando para vocês o que é uma parábola. E hoje nós vamos ouvir sobre uma parábola muito conhecida na Bíblia. Mas antes da tia contar essa parábola, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela minha família, muito obrigada por poder estar na minha casa, Deus, debaixo da tua proteção. Seja abençoada nessa lição, guarde no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, a nossa história de hoje, a nossa parábola é sobre um semeador, um agricultor. Você sabe o que é um agricultor? Um agricultor é um trabalhador. Ele é o responsável por poder cuidar da terra. Ele que planta, rega, grãos e sementes e cuida até tornar uma árvore ou virar um alimento, um arroz, um feijão, um milho, os alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. É muito importante, não é mesmo? Então, Jesus utilizou esse grande exemplo para nos dar um ensinamento. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, que certa vez Jesus estava bem pertinho da praia e várias pessoas, uma multidão de gente, se juntou perto dele para ouvir lhe contar essa história. E diz que certa vez um agricultor saiu para poder fazer suas plantações, saiu a semear. Ele pegou suas sementes e foi fazer o seu trabalho. Só que andando no meio do caminho, algumas sementes caíram e as aves vieram e comeram a semente. Outras sementes desse agricultor caíram no solo rochoso, que foi a semear. E a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, que certa vez Jesus estava bem pertinho da praia e várias pessoas, uma multidão de gente, se juntou perto dele para ouvir lhe contar essa história. E diz que certa vez um agricultor saiu para poder fazer suas plantações, saiu a semear. Ele pegou suas sementes e foi fazer o seu trabalho. Só que andando no meio do caminho, algumas sementes caíram e as aves vieram e comeram a semente. Outras sementes desse agricultor caíram no solo rochoso. O solo rochoso tem pouca terra. A plantinha até nasceu, mas como ela não tinha espaço para poder crescer, criar raízes, quando veio o sol muito quente, ela acabou morrendo. Outras caíram entre espinhos. E os espinhos deixaram elas tão sufocadas que elas não conseguiram nascer nem crescer. Outras sementes caíram em terra boa. Essas sim, essas sementes que caíram em terra boa, produziram frutos, produziram plantas, produziram árvores muito bonitas. Mas, você sabe me dizer o que Jesus quis contar com essa história? Depois que Jesus terminou de contar essa parábola, os discípulos foram conversar com ele. Ele disse que a semente representa a palavra de Deus e o solo é o coração do homem. Aquelas sementinhas que caíram à beira do caminho, representam aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Elas têm um coração duro, não querem ouvir de Jesus, ouvir falar de Jesus. Aquelas sementes que caíram no solo com pedras, que é o solo rochoso, são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, a recebem com alegria, mas não têm raízes. Quando passam por algum problema, quando passam por algum momento triste, eles acabam desanimando, eles não são firmes na fé. Assim como uma plantinha sem raiz, ela não é firme. Aquelas sementes que caíram entre os espinhos, representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas são encantadas com o mundo, com as riquezas, com o sucesso. Então, eles acabam se sentindo sufocados com a palavra de Deus. Mas aqueles que recebem a palavra de Deus e a ouvem com alegria, é como aquela sementinha boa que foi plantada e produziu frutos. Nós devemos ter o coração assim, um coração disposto a receber a palavra de Deus, que é a verdade. Coração disposto a ir na igreja, a orar, sempre. Então, crianças, vocês perceberam uma coisa? A semente foi lançada, mas nem todas deram frutos. Nem todas sementes deram frutos. Algumas nasceram, outras nasceram, mas depois morreram. Outras nem sequer brotaram. Mas aquela semente que foi plantada na terra boa, ela nasceu, cresceu e produziu frutos. Então, crianças, a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela deve ser assim, deve produzir frutos. Devemos falar de Deus para as outras pessoas, devemos fazer coisas boas, devemos sempre igreja, devemos ser bons alunos, ser bons filhos, devemos orar sempre. Então, que Deus possa estar guardando essa mensagem no coração de cada uma de vocês. Amém? Vamos orar então para encerrar a nossa aula de hoje. Querido Deus, muito obrigada por essa lição, muito obrigada por esse dia. Guarde, Deus, a Tua Palavra no meu coração para que eu nunca venha esquecer. Em nome de Jesus, amém. Beijos, crianças, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.